É sempre muito bom quando a gente vê uma palestra de alguém que está do lado do poder público e que não foge do debate, é sempre o objetivo completo, e esse, sem dúvida, é o caso da Rosana. Ela sempre está disposta e sempre dá uma aula na sua apresentação. Eu queria, toda vez que fala de lei e marco legal, novos marcos legais, eu sempre gosto de pensar em momentos históricos. A Lei nº 12.485, a Lei do SEAC, na verdade, com o antigo PL29, foi criada para resolver um problema específico e era, naquele momento, o debate começou com um único problema específico. As empresas concessionárias de telefonia fixa queriam fazer TV a cabo, ponto. Esse era o problema. Era aquilo que queria se resolver naquele momento. E tinha o problema também que a Lei do Cabo estabelecia um limite para a participação do capital estrangeiro. A boa parte dessas empresas tem, na sua integralidade, o capital estrangeiro e tinha um impedimento legal para prestar o serviço. E, de um lado, ficava a lei impedindo, de outro, a Agência Nacional de Telecomunicações tentando resolver isso pelas vias regulatórias, por várias interpretações. Ah, mas isso aqui não é mais concessão, porque, depois do processo de privatização, com a lei geral, a interpreta que a autorização, se a autorização, enfim, pode ter um outro tipo de tratativo. E aí o que a agência faz? A partir de um processo, que era um processo que diz respeito a uma operação de cabo em Blumenau, só para lembrar aos senhores e senhoras daquela época, havia um limite de operação de TV a cabo no Brasil. Ou seja, São Paulo só podia ter quatro ou cinco operadoras, esse número é real. Mas, em 99% dos municípios brasileiros, só poderia ter uma operadora. Então, já era dado o monopólio no regulamento. E aí, qual era a ideia? A ideia não era simplesmente favorecer essas empresas e aumentar a competição. É porque essa infraestrutura, no caso do cabo especificamente, é fundamental para suportar a banda larga. Então, era uma forma de se buscar o desenvolvimento da banda larga no Brasil. Os caras querendo investir, não tinha por que não permitir. Então, vai lá a agência, e numa decisão muito interessante da época do conselheiro João Rezende, não era presidente, ainda era conselheiro, portanto, relato toda a matéria, ele falou que acabou, não tem mais limite para a operação de TV a cabo no Brasil por município. Pode entrar, que peça a pedir a outorga. Isso causou um desespero no Congresso Nacional. E aí o tal PL29, que na época eu acho que era do... O PL acho que era do Paulinho Bonhausen, deputado federal Paulinho Bonhausen. Então, aquilo ali cresceu e, de repente, todos os atores caíram para dentro do jogo, todos os atores. Então, a rádio difusão entrou e a Ancine fez uma atuação, no meu entendimento, das mais efetivas do ponto de vista de um lobby legítimo, de se posicionar como aquela instituição que teria capacidade de fazer a regulação de um mercado mais amplo. E daí, então, começa a se discutir o audiovisual, daí, então, começa a se discutir cota, e começam a surgir todos os debates. Teve uma época lá que o Paulinho estava chamando o PL29 de bebê de Rosemary, porque o negócio tinha virado realmente um monstro sem controle. Mas o Congresso Nacional... E aí foi um momento político interessante. Eu gosto de contar a história por causa de momentos políticos. que teve uma capacidade suprapartidária. Você tinha ali a relatoria do Bittar, que era do PT, mas teve uma articulação importante de parte do próprio PSDB. Todo mundo ali tentando buscar o senso comum. E eu acho que o projeto, apesar de ter muitos dispositivos mal redigidos, aliás, muito mal redigidos, mas o projeto conseguiu desagradar um pouquinho a todo mundo. E, quando você consegue desagradar um pouquinho a todo mundo, significa que está certo, que a coisa avançou de forma bastante significativa. E eu acho que foi isso que aconteceu. E aí teve TV pública, todo mundo querendo ser carregado, must carry, quer dizer, um negócio que até hoje existe. E aí tem uma questão interessante. Já existia o vídeo sobre demanda à época do PL29? Sim. E por que ele não entrou? Ele não entrou porque se entendeu que não era o momento. Os legisladores entenderam isso com o próprio grupo, que estava se discutindo. Teve toda aquela história do chamado tratado de Tordesilhas, do artigo 5º, quem entrega a pizza não produz a pizza, quem produz a pizza não faz a entrega. E se chegou à conclusão? Não, espera aí. Esse é um mercado que a gente vai deixar de lado. Não que a internet, de alguma forma, não a internet pública, mas através do seu protocolo IP, não possa suportar o serviço de acesso condicionado. Mas aí vem uma... Que, na verdade, a lei é muito maior do que o serviço de acesso condicionado, mas apesar de ser conhecida como lei do SEAC. E, apesar de ter lá, nos vários conceitos, uma das modalidades de conteúdo sob demanda, mas mesmo esse conteúdo sob demanda não é o video on demand, porque ele é programado. Ele não é aquele que você pode ter o acesso à hora que você quiser e bem entender, que é a grande facilidade. Então, a lei do SEAC, naquele momento, era um momento que, mesmo antes da lei, o setor de TV por assinatura crescia no Brasil a padrões chineses. Antes mesmo. Com a lei, então, foi a boa tempestade perfeita, que aí o negócio realmente deu uma alavancada extraordinária. Teve ano que cresceu 30% a TV por assinatura no Brasil, acho que nada cresceu 30% nesse período. E, com a política de cotas que foi colocada, muito discutida, aí você efetivamente tem todos esses resultados, e, de fato, esses resultados que a Rosana mostrou aqui, que criou um fomento importante, produção de conteúdo, estava faltando emprego lá para botar gente para dentro, no mercado, no Rio de Janeiro, porque a coisa começou a aquecer lá, é um polo importante. Enfim, chegamos, então, a essa situação. Qual é o momento, então, que nós vivemos hoje? O momento que nós vivemos hoje é um momento um pouquinho diferente daquele, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. E aí vem a pergunta. Sobre a questão da acessibilidade, que, inclusive, já tem instrução normativa, em que você tem um marco legal muito bem definido, aliás, já tem há bastante tempo toda a ideia de acessibilidade dos portadores de deficiência, isso, inclusive, já foi objeto de regulação, acho que na área de rádio difusão, salvo engano. Do ponto de vista da publicidade da internet, a instrução normativa que saiu essa semana, salvo engano, que também tenta atualizar já uma antiga instrução normativa que já falava da questão da obra publicitária, mas a discussão do vídeo sob demanda... É em consulta pública ainda. Está em consulta pública, está em consulta pública. Entrou essa semana em consulta pública. Perdão. Obrigado pela correção, Itália. A questão do vídeo sob demanda ensejaria, no mínimo, um debate legal. Por que ensejaria? Porque foi aquela oportunidade que os legisladores entenderam que não era o momento oportuno de se discutir, então qualquer discussão que se venha a ter efetivamente sobre uma regulação, antes de falar em regular, nós vamos ter que legalizar. Não que ele seja ilegal, mas no sentido de criar o marco legal necessário, a pedra fundamental, para se discutir, inclusive colocar na mesa vários daqueles atores que estavam ali que não podem ser alcançados por uma regulação. Por exemplo, Dancini. O Conselho Superior de Cinema se reúne em 15 de dezembro do ano passado e aprova o que, na verdade, são uma visão da consolidação, chega a uma conclusão de que tem que criar uma regulamentação, mas acaba não dando esse direcionamento. Então, eu entendo que não poderia ser uma instrução normativa, eu entendo que não poderia ser sequer o decreto, eu entendo que, se quiser fazer esse tipo de debate, deveria ser através de lei, assim como foi o PL29, o que gerou o PLC-116, que ele gerou a Lei nº 12.485, senão a gente poderia ter resolvido tudo aqui lá atrás, que foi aquele drama de uma outra forma, muito mais simples, e eu acho que esse não é o caso. Então, esses são os pontos que eu queria colocar, porque não dá para comparar TV por assinatura, de uma forma, na sua essência, com serviços over the top, em boa medida. Algumas comparações podem ser feitas porque que tem competição, o cara... Sim, mas um tem lá uma outorga, tem a detenção de uma infraestrutura, o outro não tem infraestrutura. Mas, basicamente, muitas vezes o que é importante seria discutir não regular um serviço, mas, quem sabe, desregular o outro. Dar condições para aquele serviço. Existem serviços extremamente regulados nesse país. E eu acho que foi um dos pontos que foi colocado, inclusive, no slide. Se há um excesso regulatório, por que não nós não possamos discutir? Então, essa simplificação regulatória, uma desregulação, antes mesmo de discutir uma legalização, do ponto de vista de criar um marco para o vídeo sob demanda. Para completar, a gente tem que lembrar o seguinte, metade da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Um pouco mais da metade tem, um pouco menos não tem, mas vamos fazer o corte meio a meio. Não tem. Ah, mas isso é motivo para não regular? Não, não é motivo. O que significa o seguinte, nós temos outros desafios, outros avanços, inclusive de florescimento desse mercado. Nós estamos buscando ainda inovações, e a gente acredita que o conteúdo brasileiro é forte o suficiente para, através de iniciativas de inovação nacional, poder entrar e buscar e fazer com que esse mercado exista, ele aconteça, de uma forma mais plena, mais efetiva, até para se discutir se é necessário qualquer tipo de medida. Senão, nós vamos correr o risco de acontecer o que aconteceu aqui em São Paulo, com o caso do Uber. E o que aconteceu em São Paulo? Veio o Uber, como sempre, e tem que ser assim, porque se pedir licença não funciona, entra chutando a porta e pede desculpas depois. E é assim que tem que ser. Disrupção é assim. Regras do jogo. Temos que aprender a conviver com isso. E aí, qual é a reação da prefeitura de São Paulo? Ótimo, vamos criar o táxi preto. Hoje eu peguei um táxi preto. Aí eu perguntei qual é a diferença além dele ser preto. Nenhuma. A tarifa é a mesma. E aí, depois, eles dizem que agora nós vamos abrir para a possibilidade de aplicativos. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação ao florescimento de mercados para que a gente não acabe colocando táxis pretos desnecessariamente na praça. Gente, muito obrigado. Obrigado.